Podcast Instituto Aqua, ouça quando, onde e como quiser. O mês de agosto está chegando e com ele um dos temas mais importantes para a saúde é destacado, a amamentação. O agosto dourado reforça a importância do leite materno, já que é tão completo em nutrientes que é considerado rico como ouro. Convidamos para este podcast Aqua Saúde a coordenadora do Banco de Leite Materno da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, Irene Luz Rodrigues, para explicar os benefícios, as dificuldades que as mamães enfrentam e como superá-las. Irene Luz, explica os benefícios da amamentação para a mamãe e para o bebê. A gente sabe que o aleitamento materno tem várias vantagens, realmente. O agosto dourado é para mostrar que o leite materno, o leite humano, ele é o padrão ouro. Ele não tem substituto. Eu sei que a amamentação tem os momentos difíceis, principalmente os dois primeiros meses. Às vezes, para algumas mulheres, não é tão fácil, não é tão simples. Ele precisa realmente de todo mundo estar apoiando essa mulher, dando segurança para que ela faça essa amamentação exclusiva. Então, o leite materno já tem todos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento de um bebê. Ele é que nasceu até os seis meses. Então, ele não precisa nem de água. Então, tem as vitaminas, tem as proteínas, tem as sais minerais, tem as gorduras. Tudo que esse neném vai precisar nos três primeiros meses. E após os seis primeiros meses, mesmo o neném necessitando, precisando dos outros alimentos, mas não vai precisar de outro leite. Porque, realmente, por mais que a gente trabalhe o aleitamento materno insistente ainda, que tem essa dificuldade das mulheres entenderem isso. De elas acharem que o neném, quando mama no peito, ele não toma aquela mesma quantidade que ela prepara numa humadeira. Mas aí, a gente tem que mostrar para ela que é que vai mostrar que o leite dela é mais importante do que aquele leite realizado ali, feito numa humadeira, o leite de barco. Então, mostrar para ela que ela está dando essa proteção. E o amamentar, ela não é só alimentar um bebê. O amamentar é proteger essa criança. Na hora que essa mulher, nos primeiros meses, ela coloca esse neném no peito, ela não está só alimentando. Ela está dando amor, está dando carinho, está dando proteção. Então, isso é uma das vontades do aleitamento materno. Porque, quando você coloca esse neném no peito, é muito diferente quando você alimenta de outra forma. Eu sempre digo para as mulheres, quando você amamenta seu neném no peito, você aconchega. Você traz ele junto para você. Você está olhando o olho no ovo. No momento que você alimenta o seu neném com a mamadeira, você afasta o seu filho de você. Claro que tem algumas situações que, por necessidade, por algum problema da mãe, precisa alimentar o neném de outra forma. Mas são casos raros. Então, a gente precisa realmente mostrar todas essas vantagens para a mãe. É difícil? É cansativo? É. Mas lembrando sempre que é uma fase. E cada fase é passageira. Quando ela pensar que não, o neném dela já está se alimentando, já está dando mais uma folga para ela. Agora, precisa realmente... Aquelas mulheres que têm mais dificuldade, porque, apesar da amamentação ser uma coisa natural, tem alguns bebês que têm algumas disfunções orais, que, às vezes, no primeiro momento, não conseguiam colocar esse neném no peito. Mas é mostrar que os outros profissionais têm que ter isso para poder encaminhar esse bebê. Ah, eu não tenho essa prática. E encaminhar imediatamente para os bancos de leitos, que são os locais mais especializados, para dar esse apoio na amamentação, para que não haja esse desmame. E aí, assim, as vantagens para as mães também são várias, né? As vantagens que a mãe já amamenta tem. Ela pode evitar um câncer de mama, um câncer de ovário. São benefícios para elas que, quando ela amamenta, se ela for bem orientada, ela pode evitar. E aí, tem, assim, muitos estudos mostrando que as mães que amamentam, elas podem evitar uma hipertensão duro, uma osteoporose, todas as doenças podem ser evitadas através da amamentação. Não só para a mãe, até para o bebê. E a gente sabe que as células, realmente, do leito materno, também já estão em tratar até doenças degenerativas. Sim, realmente, amamentar é um ato de persistência nesse começo, né? É uma coisa natural, mas quem é mãe de primeira viagem, geralmente, tem bastante dificuldade. Como que vocês orientam essas mamães já na maternidade? Então, geralmente, essas mulheres nos procuram. Então, umas com mais rapidez e outras, né, demoram mais, principalmente agora que nós vivenciamos esse período da pandemia. Então, muitas pessoas ficavam com medo, ah, é o serviço público, eu não vou lá, porque deve estar uma demanda muito grande. E a gente teve, realmente, um período que as mulheres não nos procuravam, né? Mas, agora, já estamos, de novo, com bastante mulheres nos procurando com essas dificuldades, né? E aí, a gente trabalha diariamente, feito para elas mesmo diariamente, e a gente trabalha nessa sucção. Muitas das vezes, não é nem um problema do bebê, às vezes, é a dificuldade da mãe de colocar esse bebê. Ela não sabe, ela não tem muito jeito de colocar esse bebê no peito. E, às vezes, tudo isso, a gente ensina a mãe, trabalha essa sucção do bebê, ensina essa mulher a colocar esse neném no peito. E apoia também, pede para a mãe, para a família apoiar. Porque, às vezes, naquela primeira dificuldade que a mãe enfrenta, a família, às vezes, em vez de dar apoio, vê neném chorando, o choro do bebê é uma das maiores causas de desmame. Por que o bebê recém-nascido chora, ele não sabe, ninguém sabe o que o bebê está sentindo naquele momento. Então, para aquela família ali que está vendo esse neném chorar e que não quer ver o choro de recém-nascido, elas acham que é fome. Então, em todos os momentos, o choro do bebê quer de ter fome. E aí, a mãe diz, ah, não, isso não tem leite. Teu leite é pouco, teu leite é fraco. E, às vezes, não sabe fazer uma extração de leite, não sabe como fazer uma ordem. E aí, diz, não, realmente não está saindo. Não sai. Então, pega uma bomba, compra uma bomba, vai tentar tirar leite para mostrar para a mãe que ela tem leite e a bomba não vai sair, leite, naquele momento. E aí, todo mundo fica assustado. Ah, tu não tem leite. Por isso que ela está chorando. A gente vai ter que comprar um leite. E aí, começa. E aí, como eu continuo dizendo, a mamadeira é o maior problema que a gente tem, porque os leites industrializados, a gente sabe que pode dar um problema no bebê, mas o risco maior do desmame é a mamadeira, porque é uma forma muito diferente de alimentar e uma facilidade. Então, o bebê, em vez de aprender a fazer uma sucção no peito, ele tem que fazer esforço, é que ele tem que trabalhar palato, língua, toda essa estrutura que ele tem facial e ele não vai trabalhar. E aí, ele vai utilizar o alimento com a maior facilidade. E só os lábios mexendo, já o alimento está descendo. Então, ele não vai fazer força. Então, ele vai dar um trabalho para pegar esse peito, se não for trabalhado isso imediatamente. E é isso que a gente trabalha dentro dos bancos de leite. Evitar, se realmente você não está conseguindo alimentar seu bebê diretamente no peito, precisar alimentar o neném, não dê mamadeira. Use um copinho e fique vindo para o banco de leite, para que a gente trabalhe isso, porque rapidamente seu neném vai conseguir mamar. Então, esse é o nosso trabalho diário dessas dificuldades. Então, geralmente a gente mostra para a mãe, você está com dúvidas com relação ao seu volume de leite, Então, vê quantas vezes o seu neném faz xixi. Deixa de fraldinha de tecido, para que você tenha certeza quando esse neném está se alimentando. Então, se esse neném faz pelo menos quatro vezes xixi nas primeiras 12 horas, é sinal que ela está com uma produção muito boa. E o outro é assim, choro. O neném vai chorar muito. Lembre que ele estava em um ambiente muito diferente desse ambiente que ele veio, que ele está aqui. Então, ele tem que se acostumar com tudo que está aqui fora. Então, ele chora porque ele está com fome, ele chora porque ele está com calor, ele chora porque ele está feito xixi, ele chora porque ele está em um peito e ele chora porque às vezes está com fome. Então, é muito choro. Então, nunca pense, nunca trouxe o seu leite para o outro alimento achando que você não tem leite ou achando que seu neném está chorando de fome e que você não consegue alimentar. E também, quando atingir já uma certa produção de leite, tem o problema do empedramento no seio da mamãe. Vocês também fazem a orientação de como fazer a ordenha disso e também que esse excedente de leite pode ser doado para outras crianças ganharem peso, enfim, saírem de uma situação de UTI e conseguir ir para casa? Com certeza. Nessa nossa visita que o banco de leite tem no alojamento conjunto, junto à dupla mãe bebê, a gente tem que fazer essa orientação. Então, quando o enfermeiro vai, que é feita pelo enfermeiro durante a semana, então, ele já diz. E a mãe está incomodada. No momento que essa mamãe começa a ficar cheia, ela começa a doer. Ela começa... Às vezes, o neném nem consegue mamar no peito legal porque ele não consegue fazer uma pega na areola. Então, isso pode até trazer problemas de pessoas. Então, a gente já orienta, a gente já traz ela para o banco de leite, a gente já faz essa extração e a gente ensina ela a fazer essa extração. Porque, como também nós somos hospitais de amigos da criança, todas as mulheres que parem com doce, independente dela ser doadora ou não, quando ela sai do hospital, ela tem que saber fazer extração de leite. Porque isso vai servir no futuro também para ela. Um dia, se ela precisar sair, que não possa levar o neném, ela também aprende a fazer essa extração. Então, a gente diz o quanto é importante e aí a gente já explica. Se você quiser ser uma doadora, você já vai levar o pratozinho, a gente vai lhe cadastrar e a gente vai no seu domicílio, pegar o seu leite. Como a gente já tem uma agenda pré-determinada já para os bairros, aí a gente já vê o bairro que ela mora e uma vez na segunda a gente vai pegar. E a doação é por tempo que você quiser. Trabalha também com a mãezinha que está lá com o bebêzinho na UTI desde o primeiro momento que esse bebêzinho prematuro nasce, porque o leite dela é o leite mais importante para o bebê dela, principalmente nos primeiros dias. Mesmo que ela tenha um volume ainda pequeno, mas a gente diz, quanto esse leite para o bebê dela não vai ser um alimento, vai ser um medicamento. E, Irine, outra dificuldade que as mulheres enfrentam para amamentar é a volta para o trabalho. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é feito esse processo ensinando aos nossos ouvintes. O processo da mãe que já vai voltar a trabalhar é a orientação de extração. A gente faz igual a uma mãe que vai ser doadora. Como ela massagear essas mamas antes de tirar esse leite, sempre desprezando os primeiros jatos, dando aquela orientação de higienização e de conservação, como que o leite vai ser conservado. Então, lavou as mãos, espaço com água e sabão, lavou o peito só com água, sempre enxugar com uma toalhinha que ela já deixa reservada só para essa finalidade. Na hora que ela for tirar, ela vai ferver um tracinho, ela pode comprar tracinho de vidro, tipo o banco de leite formense, quando a mãe vai ser doadora. Então, ela já guarda algum tracinho de café solúvel, que ela ferve em casa e que ela não precisa secar com pano. Esse tracinho que ela perde durante 15 minutos, ela vai deixar em cima de uma toalhinha, com boca para baixo, a tampa também virada para baixo, o pano. Esse tracinho vai secar e aí ela já vai guardar os três, quatro tracinhos já estéreos ali que ela perdeu na coisinha do bebê. Então, quando ela vai fazer essa coleta, que é que ela vai fazer? Essa higienização, ela vai dar as mãos com água e sabão, é o peito só com água, despreza o primeiro jato e aí ela já pega o tracinho que ela já perdeu e vai colocar esse leite dentro do tracinho. A quantidade, que a gente já orientou, como ela fazia essa extração, ela pode utilizar também bomba. Sem problema nenhum. As bombas, pode ser bomba manual, bomba elétrica. Desde que ela ferva também, a bombinha deixa secar naturalmente. Coloca no tracinho e coloca no congelador com a data da feridice e ela tirou o primeiro leite naquele tracinho. E aí aquele tracinho, se ela tiver espaço, ela pode estar misturando o leite de um dia, de dois dias, ou de horário, de um horário, ah, eu tirei agora de manhã, eu vou tirar tarde, o tracinho já tem, essa capacidade, ela pode colocar naquele mesmo tracinho. Não precisa mais botar a data, porque a validade daquele leite que está no tracinho é o primeiro dia que ela colocou o leite no tracinho. Então, esse leite, para a mãe que vai alimentar seu bebê com aquele leite, ele tem uma duração de 15 dias para alimentar o bebê dela. Quando é para a doação dos plantos de leite, a gente pede que no máximo 10 dias. O que ela vai fazer? Ah, eu vou voltar a trabalhar na próxima semana. Então, na próxima semana, eu já vou ver, né? E o horário que eu vou trabalhar de manhã, então, de manhã, de noite, ela já tira aquele frato, tá? Que está cheio e já coloca embaixo da geladeira. Então, esse leite que ficou dentro da geladeira de manhã é para ele fazer gelar. Então, o que ela vai fazer com esse leite? Ah, no prato, eu tenho 300 ml de leite aqui. Mas o meu neném vai tomar em cada mamada? Só 100 ml. Então, ela vai agitar esse frasco que está lá com o leite já desgelado. Ela faz uma agitação leve e ela vai colocar esse leite na vasilha que ela vai aquecer. E aí, ela coloca esse volume de leite nesse copo e aí, ela vai botar uma água para aquecer. Então, essa água, quando ela começa a criar aquela bolinha bem pequenininha no fundo do papel, ela já apaga o fogo e vai trazer só aquele volume de leite que ela botou no copinho e põe ali o fogo apagado em cinco minutinhos. O leite não é para ficar quente, não é para ficar morro. O leite é para tirar a frente da geladeira. E aí, a gente dá outra orientação para essa mãe, dependendo do horário que ela trabalha, do local onde ela trabalha, porque às vezes tem mulheres que mudam ao trabalho, mas ela trabalha o dia todo. Então, essa mama dela lá no trabalho vai ficar muito cheia, vai ficar com problema. Então, o que a gente orienta? Que ela já leva uma caixinha térmica, um fracinho estéreo e se ela tiver um lugarzinho que ela possa esvazer essa mama, ela pode ir no trabalho. Coloca um leitinho lá no congelador no final do expediente, quando ela vir para casa, ela traz o leite e também já vai dar para o estoque dela. E você ouviu Irineiros Rodrigues, que é coordenadora do Banco de Leite Materno da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão, no podcast Aquasau de. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.